A gente sabe que CVC é um dos papéis que mais caíram na bolsa de valores E a gente também conhece o movimento recente do ativo Semana passada foi um dos que mais subiram com o otimismo de todo o mercado Mas aí fica a pergunta, será que vale a pena comprar CVC agora? Eu identifiquei um sinal comprador no gráfico e eu quero trazer para vocês E é claro, eu aqui não estou trazendo nenhuma recomendação Estou compartilhando meus estudos com vocês e toda tomada de decisão na bolsa de valores Deve ser feita alinhada ao seu perfil, à sua estratégia, à sua carteira de investimento, combinado? Então vamos para a tela agora porque o movimento da CVC é interessante e eu quero discutir com vocês Então vamos lá, turma A ideia de fundo duplo do papel traz para a gente uma região de preço importante Que acaba sendo o seu suporte em R$2,70 Semana passada o papel bateu nessa região de preço, respirou bem Por isso que foi um dos destaques na semana passada na ponta compradora, na ponta de alta Subindo um total de 18% O que eu estou de olho para cá, para vocês, é exatamente nessa perna de alta da CVC E nesses últimos quatro dias, já considerando hoje Que o papel está fazendo como correção de forma lateralizada O que eu quero pegar e assinar o comprador do ativo Precisa ir à CVC romper essa região de R$3,60, R$3,50 Eu espero o candle comprador para confirmar o que a gente chama de fundo duplo É isso aqui que eu estou de olho na CVC O formato em W, a figura em W, o movimento comprador Que pode aqui entregar para a gente Eu não vou nem calcular aqui quanto que dá tudo isso Mas se vier um rompimento desses R$3,50 A gente tem aí um ponto para fazer uma parcial em R$4,20 Para depois, lá para cima, se concretizar a figura de fundo duplo Mas muito cuidado e atenção, pessoal CVC está dentro de um belíssimo movimento Belíssima tendência de baixa Olha só, desenhando para vocês Olha que belo canal de bar CVC caiu bem Fica aquela dúvida E aí? É momento de aumentar a minha exposição? É momento de comprar o ativo? Reduzir meu preço médio? Vamos lembrar que toda decisão Se tratando de uma carteira de investimento Para médio e longo prazo E pensando em preço médio Um dos principais pontos que eu gosto de olhar É na exposição que eu tenho na empresa O peso dessa empresa dentro da minha carteira de investimento Então eu tenho um vídeo aqui no YouTube para vocês Que é preço médio Vou deixar até o link depois para vocês Nos comentários como fixado Para você acompanhar esse estudo de preço médio Essa lógica do preço médio Essa estratégia, esse estudo do preço médio Para responder essa pergunta E aí? Vale a pena aumentar a minha exposição no ativo E diminuir meu preço médio nela? Só sair diminuindo o preço médio? Vamos lembrar que não é uma solução isso, tá? Pode ser considerada uma solução Mas querendo ou não, tá pessoal? Você está aumentando o seu risco no ativo Então CVC tem tendência de bar Você está aumentando a exposição Ok, você está diminuindo o seu preço médio Mas você está aumentando a sua exposição Se o ativo continua caindo Você continua perdendo dinheiro com a ação E mais, né? Continua acelerando esse prejuízo No ativo que você está aumentando a sua exposição Tá? Então cuidado com essa falácia de preço médio É importante estudar É importante entender É importante revisar os seus estudos Em determinado aí Em especial pelas empresas que vocês estão investindo Se tratando de médio e longo prazo O meu objetivo aqui é trazer esse sinal no gráfico Então no gráfico eu vejo o ativo podendo trazer uma compra Baita compra que pode entregar para a gente Como está na tela para vocês Uma figura clássica da análise técnica Que acaba sendo o fundo duplo Ponto comprador já pode ser para os próximos dias, né? Ponto comprador já pode ser para os próximos dias Vai precisar aí O trader ou investidor aí que queira Buscar uma oportunidade no curto prazo Calcular o risco retorno se vier um rompimento Cabe a gente calcular o risco retorno Para ver se vale a pena montar o trade Vamos lembrar Todas as estratégias são seus pilares Que a gente deve ser aqui O checklist Para confirmar ali dentro da estratégia Se o ativo entra ou não Estamos de olho na CVC Estou compartilhando aqui com vocês Comenta aí o que você achou desse vídeo Comenta que você também está de olho na CVC Se você não está de olho na CVC Qual o outro papel que você está de olho Comenta aí para a gente discutir Para a gente comentar Lembrando, né? Carteira de investimento para longo prazo Olha mais ali fundamentalista Os fundamentos da companhia Para depois vir para o gráfico Para depois vir para o preço Para buscar o melhor ponto de entrada Espero que vocês tenham gostado Não esquece do like Se inscreva no canal Tenha metas Para você acompanhar mais informações Notícias e investimentos Tudo isso ligado ao mercado financeiro Te vejo no próximo estudo Tchau, tchau